Música Olá internautas, hoje quinta-feira dia 24 de janeiro está no ar a primeira edição do Clica Notícias Música O governo define 70 projetos estratégicos para acelerar investimentos no DF em 2012 O GDF acelerou a execução do orçamento que atingiu 45% do previsto Para aumentar este percentual, o governo selecionou projetos a maioria de infraestrutura e tem autonomia para alterar a destinação dos recursos Música A cada uma hora e 38 minutos, o motorista alcoolizado é barrado pela fiscalização nas ruas de Brasília desde a vigência da nova lei seca No total, 471 foram flagrados pelas autoridades de trânsito entre 21 de dezembro passado e 21 de janeiro quando as punições ficaram mais rigorosas para quem bebe e dirige Só as atuações do DETRAN aumentaram em 36,4% no período Com elas, a arrecadação às multas aplicadas pelo órgão no último mês renderão R$ 551.635, 168% a mais do que no mesmo espaço de tempo do ano anterior Música A SEB garantiu que não existe nenhuma possibilidade de faltar energia para a Copa do Mundo de 2014 Segundo a companhia, de um total de 11 empreendimentos como construções de subestações linha de transmissão de alta tensão e linha de transmissão de média tensão 10 deles serão entregues até julho de 2013 Música Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias Até lá Música 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 Música